Olá, tudo bem com você? Espero que sim, aqui quem fala é o Daniel da Bessource e hoje eu queria falar com você sobre as boas práticas com Grid XJS. Seja bem-vindo ao evento da CodeRage 2020 aqui da Embarcadeiro e da Sencha aqui do Brasil e você é o nosso convidado, mais do que especial acompanhar essa série. Então eu fico muito feliz que você está aqui acompanhando essa série para falar de Grid XJS, esse componente que é tão importante que a gente utiliza todos os dias para passar informações da maneira mais precisa possível para o nosso usuário, para que ele possa selecionar um registro e promover uma edição desse registro, ou para que ele possa eventualmente editar as células, os valores ali, para ter uma agilidade maior e às vezes a gente acaba deixando alguma coisa passar e é isso que eu queria trazer para vocês, esse ponto de reflexão com algumas dicas que eu quero tentar trazer para vocês, para ver se vocês já estão aplicando isso aí com vocês, tá bom? Então, meu nome, como eu já disse, é o Daniel, mas eu já trabalho com mais de 20 anos com desenvolvimento de software. Eu já trabalhei desde Visual Basic, Delphi, Clipper, então já uma tecnologia bem mais antiga e também vim trabalhando com AspNet desde a versão 1.1. Então, eu já trabalhei com Java também, mas a minha carreira toda veio tudo voltado para trabalhar com AspNet. E desde 2014, comecinho de 2014, eu trabalho diariamente com XGS, então já tenho uma experiência acumulada aí para poder fazer essa troca aí de dicas e às vezes até depois ouvir vocês no final para ver o que vocês podem falar do que eu estou trazendo aqui. Dito isso, a gente vai começar então as dicas. Eu vou fazendo pequenos cortes aqui para poder falar para vocês dica a dica e aí a gente deixa esse espacinho lá no final para a gente trocar uma ideia. Então, muito obrigado até agora e vamos para a primeira dica. E para a primeira dica, a gente vai falar em alinhamento de campos ou de colunas no XGS. Para isso, eu vou criar uma aplicação XGS rapidinho aqui para a gente poder utilizar ela e aí nessa aplicação ela vai ser a nossa base para a gente poder utilizar para os demais exemplos também. Então, assim fica mais fácil para a gente trabalhar numa aplicação cru, que aí eu vou colocando as dicas em ação em cada exemplo. Então, para criar um comando, se você não sabe, você precisa ter o XGS instalado na sua máquina, um SDK disponível na sua máquina. Eu vou gerar uma aplicação aqui. Eu estou com a versão 7.0 disponível comigo aqui, porém você pode ter a 7.1 ou pode ter algumas anteriores aí. Dependendo da dica, quando o seu frame que é muito mais assim, quando o seu frame que é muito antigo, não vai funcionar, tá? Então, eu vou gerar a aplicação aqui. Bem, acabou de gerar a nossa aplicação aqui. Então, a gente vai utilizar ela, como eu falei para vocês, para poder rodar os exemplos aí das dicas que a gente vai passar para vocês. Mas antes eu queria mostrar já a primeira dica, que é o alinhamento de colunas, né? O padrão de alinhamento de colunas do XGS não favorece você que está trabalhando com o XGS. Por quê? Por padrão, as colunas, elas vêm, por exemplo, eu vou pegar aqui a documentação do grid, já estou com ela aqui aberta na minha tela, e eu vou vir aqui e eu vou dar uma olhada, por exemplo, aqui, vamos, quer ver? Vamos na colunas, coluns, né? Aqui, opa, dito errado. E aqui eu tenho a configuração de coluna. Então, eu vou vir aqui, vou clicar, vou abrir a documentação de coluna, e na documentação de coluna, o que acontece? Lembre-se que no XGS você tem alguns tipos de coluna, então você pode setar, quando você está usando num grid, tipos de colunas diferentes. Então, você pode colocar, por exemplo, quer ver aqui, uma coluna de check, uma coluna de action para você colocar os seus botões, uma coluna booleana, de data, número, row number, template, o widget, que é uma coisa muito legal também, que dá para você utilizar, para disponibilizar informações mais ricas em uma célula, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, o number, que seria a number column, tá? O X type dela vai ser number column. Aqui, ó, esse aqui é, number column. O number column nada mais é, se vocês olharem aqui, por padrão, ele herda a column padrão do XGS, tá? E o que acontece? Se vocês virem, virem aqui, esse aqui é o primeiro ponto para separar para vocês. Ele está como start, tá? E start quer dizer o quê? Ele vai alinhar o valor à esquerda, tá? Então, um número, por padrão, você sempre alinha ele à direita. Então, você que vai trabalhar com valores monetários, valores que você vai acabar trabalhando aí com, por exemplo, quantidades, enfim, se você tem um contador, por exemplo, como usuário final, ou alguém que mexe muito com finanças, eles gostam de ver os números alinhados à direita. E é muito comum, eu vejo aqui na B-Source, às vezes, acontece de um desenvolvedor iniciante no XGS, ele faz um grid, ele coloca tudo bonitinho lá, os dados estão lá, porém, ele esquece de alinhar à direita. Isso é um detalhe que você pode já corrigir de fábrica e ajuda muito a imagem da sua empresa quando você está precisando consultoria, porque você já ganha um tempo de algo tão óbvio que eles vão pedir para você. Um detalhe importante aqui é, caso você tenha uma exceção de trabalhar, por exemplo, com aquela metodologia descrita que é o right to left, que geralmente é utilizado ali nos países árabes, ali onde você escreve da direita para a esquerda. Então, quando você escreve, aliás, da direita para a esquerda o texto, os números também são alinhados à esquerda. E aí sim faz total sentido ser essa configuração padrão, porque é algo específico daquela região do mundo. Então, no geral que a gente trabalha aqui, por exemplo, ou no Brasil ou em Portugal, vocês acabam alinhando o mundo à direita. Então, essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês. E aí eu vou deixar um truque legal para vocês poderem resolver isso daí que a gente vai codificar agora. Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui, que eu vou colocar os dados num grid, eu já vou deixar um grid, eu sei que já tem um grid lá, mas eu vou colocar uma coluna numérica. E aí eu vou fazer um corte aqui no texto para mostrar para vocês qual que é a dica que a gente vai colocar para poder funcionar. Tá bom? Então eu já volto. Bem, então para a primeira dica a gente vai trabalhar... Bem, eu abri o Visual Studio Code aqui para mexer no projeto que a gente já gerou. E para a primeira dica aí, o que a gente vai usar? Um recurso chamado Overhides. O que é o recurso de Overhides ou Overhide, que é o próprio XGS aí? É você conseguir mexer numa configuração ou num método de uma classe pré-definida do XGS ou numa classe pré-definida sua. Esse recurso é muito interessante porque você pode utilizar, por exemplo, para corrigir um bug quando a sua aplicação já está em produção. Então você consegue colocar dentro do diretório Overhides e lá os arquivos, ele vai fazer uma leitura desses arquivos e você consegue colocar isso para dentro da sua aplicação, uma correção de um método que está fazendo alguma coisa errada, um cálculo, enfim. Qualquer operação que esteja dando erro para o usuário, se você souber que é aquela correção específica daquele ponto, você pode corrigir e mandar somente esse arquivo de correção para a aplicação final e fazer o apontamento lá no index.html em produção. Em desenvolvimento você não precisa fazer esse apontamento. Então esse recurso que a gente vai utilizar para mudar o comportamento padrão do alinhamento da coluna da esquerda para a direita. Então, para fazer isso aqui, eu vou pegar a aplicação que a gente acabou de gerar e eu vou fazer algumas modificações nela. Essa aqui é a aplicação padrão que o XGS7 vem gerando para vocês. Então com ela, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir primeiro no meu model, que eu já tenho aqui o personal, que é o modelo que eu estou utilizando aqui, e eu vou adicionar três colunas nesse modelo. Repare que eu aqui já fiz uma pré-modificação que esses campos vinham somente com name, email via fone, vírgula fone, separados por vírgula e sem tipo. Então, particularmente eu não gosto de trabalhar assim. Então eu vou trabalhar já padronizando a escrita dos nomes dos campos e eu vou adicionar esses três campos novos aqui. Eu tenho, claro, que para não passar nenhuma vergonha com vocês, eu tenho a minha colinha. Quem não tem uma colinha aí para poder fazer as coisas? E eu vou colar a minha colinha aqui agora. Então eu vou adicionar essas três colunas, que é o que a gente vai utilizar para fazer as demonstrações com o grid. Então eu vou utilizar aqui o workdays como inteiro, o salary como number e o commission como number. O tipo number ou float dá na mesma aqui. Se você colocar o resultado é o mesmo, mas são valores que a gente vai conseguir já poder trabalhar e ter uma noção de como que esses valores que a gente vai colocar aqui vão ser refletidos no grid. A gente não vai nem mexer nos dados agora, mas eu vou salvar o meu modelo. Eu vou no meu grid, então eu vou vir aqui, que eu sei que é um arquivo list aqui, que está no meu classic. Ah, detalhe, uma coisa que eu não falei. Quando eu gerei a aplicação, eu gerei ela, mas eu vou trabalhar com ela no modo clássico, tá? Então para você, essa dica aqui pode funcionar também no modo modern, porque em específico você também tem como alinhar as colunas lá. Mas os exemplos aqui para frente, todos eles serão no modo clássico, tá? A gente vai colocar então aqui a nova coluna, que é a coluna de salário, para a gente poder fazer a listagem dela aqui. E aí eu vou abrir meu terminal aqui e eu vou já colocar aqui o meu comandinho, que eu já também tinha deixado ele pré-pronto, para poder gerar a aplicação para vocês. Então com isso, o que a gente vai conseguir fazer? Nós vamos gerar aqui uma... Ela vai subir a aplicação e a hora que a gente acabar de acessar ela, o que vai acontecer? A coluna vai estar com o valor alinhado à esquerda, tá? E a gente já vai pegar e fazer a correção logo em cima disso. Vou vir aqui, vou abrir uma nova aba, localhost 2020, por causa do evento code range 2020. A gente vai carregar a aplicação, vou apertar aqui o F12, para a gente abrir o developer tool do Chrome. É a primeira vez que está carregando essa aplicação, é um pouquinho normal ele demorar aqui. Beleza. Estamos com a aplicação já e o salário está alinhado à esquerda, como eu disse para vocês. Então, imagina que num sistema, numa aplicação que vocês vão desenvolver, vocês vão ter um monte de colunas que vocês precisam alinhar à direita. E para acontecer que colunas numéricas, você saiba que você tem que alinhar por padrão à direita, nada melhor do que você já colocar um comando para que toda coluna do XJS, se é a number column, você já alinhar ela à direita. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai fazer o recurso do overhides. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. E aqui, eu vou, deixa eu só. Dentro da pastinha Classic, eu vou pedir uma nova. Vou chamar de overhides. Eu vou pegar qualquer arquivo aqui, só para eu ganhar tempo. Então, eu vou pegar esse application JS e vou segurar o control e vou arrastar aqui dentro para eu gerar um arquivo novo aqui, só para eu poder utilizar. Espera aí, eu não arrastei ele. Vou não arrastar aqui. Não, então agora eu errei. Deixa eu voltar aqui tudo. Vou deletar no diretório. Vou criar um arquivo novo aqui. Vou criar um arquivo novo aqui. Eu vou dar um nome para ele. E aí vai do padrão de cada um, de como você vai colocar a nomenclatura para os seus arquivos de correção. Então, eu coloquei aqui uma para dizer o seguinte. Eu estou mexendo no x.grid.collo.number.fix.align, que é para eu saber que é aqui que eu estou mexendo. Então, para ter o padrão da minha escrita. E aí, o código que eu vou colocar aqui é esse aqui. Esse aqui passa a ser o código que eu estou colocando na minha coluna. Então, o código é bem simples. Eu defino uma classe nova. Posso colocar, uso por padrão, o mesmo, a mesma package, a package base aqui que eu estou usando na minha aplicação, usando aqui, para dizer que eu estou fazendo um overhide em cima da coluna numérica e eu quero que o alinhamento fique para a direita, no caso aqui, end. E aí, a gente vai salvar esse arquivo aqui. Quando a gente salva esse arquivo, o próprio Sencha AppWatch, ele começa a trabalhar em cima desses arquivos e começa a indexar isso aqui para que, a hora que eu for rodar a próxima vez da aplicação, ele vai estar alinhado à direita. Então, vamos ver se o que eu fiz aqui está certo ou não. Deixa eu acessar aqui a minha aplicação. E aí, eu vou... Espera aí, antes de atualizar, deixa eu só ver meu dedalo para os outros aqui, que eu estou no meu outro monitor. Vocês não estão vendo? A gente tem problema. A nossa coluna foi alinhada à direita. Então, olha que legal. Você pega um tipo de coluna específico e você já fez uma correção por padrão. Todas as suas colunas agora vão estar alinhadas de aí. Isso serve para outras coisas também. Por exemplo, se você quiser alinhar datas ao centro. Por exemplo, na Bsearch aqui, por padrão, nós colocamos datas alinhadas ao centro. Então, essa foi a primeira dica e agora a gente vai para a próxima dica. E a próxima dica que eu tenho para falar para vocês é o uso de tooltip em células do grid. O uso de tooltip nas células do grid é um recurso fantástico, porque às vezes você se encontra com pouco espaço entre as colunas de um grid e aí você acaba não mostrando a informação como deveria, porque ela vai ser sobreposta pela próxima coluna e aí você fica meio que limitado. Ou, por exemplo, quando você tem uma coluna no final do grid e aí acaba o espaço e você não consegue demonstrar. Ou mesmo que você ache que o usuário vai conseguir ver se ele usar a scroll bar na horizontal e arrastar o grid para poder ver o que tem de informação, seria interessante se ele passar o mouse no registro e ele já ter uma ideia do que se trata aquela linha. Então, eu vou mostrar para vocês agora esse recurso aqui já no código. Então, vamos para a tela aqui. Eu estou com a minha aplicação aberta e eu estou lá com aquele mesmo grid do primeiro exemplo e eu tenho aqui minha coluna name e eu vou pegar essa última linha aqui, que é o data aqui e eu vou replicar isso para que ele ultrapasse esse limite aqui. Vamos lá então no visual de code. Aqui eu vou então na minha store. Vou dar um ctrl P e eu vou procurar a minha store aqui. Vamos lá. Achei a minha store. Na minha store, eu vou vir aqui agora e vou colocar aqui, vou replicar esse texto aqui. Então, vou colocar data espaço 1, data espaço 2, data espaço 3, data espaço 4 e data espaço 5. Ou seja, estou colocando um conteúdo que eu sei que no grid vai ser sobreposto pela coluna da frente. Vou recarregar meu grid aqui. E aí a gente vê que está lá. Ele coloca os três pontinhos para dar a entender ao usuário que existe uma informação extra ali que o usuário pode visualizar e como que o usuário vai poder visualizar se ele vier aqui e aumentar o tamanho da coluna. E aí sim ele tem acesso completo à informação, ao dado que está naquela célula ali. Então, a gente vai fazer um jeito diferente agora que a gente vai mostrar essa mesma informação com o tooltip apenas passando o mouse em cima dessa célula. E é um recurso que a gente vai utilizar para fazer isso. É um recurso padrão do grid. Eu até vou na documentação aqui para mostrar para vocês. Ele vai abrir aqui que já estava no number do exemplo passado. Eu vou pegar a própria coluna, então vou até no link da coluna aqui para a gente poder ver. E aqui tem um método que existe em alguns componentes do XGS e no grid ele existe dentro da coluna. E esse método é o renderer. Está aqui. Ele fala que é um método interceptor onde você pode utilizar para transformar os dados que estão vindo da sua store antes de ser renderizado no browser. E aí aqui ele fala que o padrão é falso, ou seja, ele não tem um renderer para o padrão. Até porque ele renderiza o valor bruto que veio da store, foi transformado no módulo eventualmente. Ele vai renderizar esse valor lá no grid. Aqui o que acontece, eu posso trabalhar com formatações para esses valores que estão vindo da store. Ele dá alguns exemplos aqui, trabalhando com o whole index. E aqui ele já tem alguns exemplos aqui que a documentação do XGS, até onde eu sei, isso aqui pode estar desatualizado. A gente pode verificar aqui. Depende da versão do XGS que você tem, que nem aqui, isso aqui eu estou usando na set. A gente pode vir aqui e pegar esse valor aqui. Na verdade vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. A gente vai lá no nosso Visual Studio Code e a gente vai no nosso grid. No nosso grid o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no name. A gente vai dar uma formatada diferente nessa configuração de coluna aqui. Até para ficar mais elegante. O tempo aqui não dá para a gente fazer muita coisa, senão eu acabo perdendo, gastando um tempo que eu não tenho aqui para fazer a apresentação das outras dicas. Opa, colei errado aqui. Vamos lá. Render, Function, Value, Metadata. E eu vou dar um Return Value aqui. Então, com isso, o que eu vou conseguir fazer aqui? Vamos rodar o exemplo. Pode ver que ele não consegue mostrar o dado direito aqui. Por quê? Porque isso no XGS 4.2, esse código iria funcionar tranquilamente. Então, isso é um problema da documentação do XGS, que às vezes você vai ler alguma coisa e essa documentação está lá, coisa lá do XGS antigo, eles trouxeram aqui para o set e às vezes acaba não funcionando. Mas não significa que a gente não vai ter solução. Eu tenho uma outra solução que eu utilizo para as versões mais atuais do XGS. Então, eu só fui na documentação para mostrar para vocês que tinha essa opção. E eu vou pegar um outro exemplo aqui que eu tenho. Deixa eu pegar aqui na minha... Vocês sabem que eu tenho minha cola. Sem minha cola eu não seria tão produtivo para esse vídeo aqui. Vamos lá. Eu vou mudar esse render aqui para esse aqui. Então, veja que eu coloquei de uma maneira um pouco mais simples, eu coloquei uma formatação de um HTML aqui, dei a largura para ele. Eu posso colocar até mais aqui, podia colocar 400, enfim. Eu vou colocar 200, que eu acho que 200 será o suficiente. Se não for, depois a gente ajusta. E eu vou falar o seguinte, eu vou retornar um spam, um elemento HTML spam, para ser impresso na minha célula do meu grid. E aí, quando ele for impresso, ele já vai vir com o Qtip. O Qtip, na verdade, que eu estou mostrando aqui para vocês, é um recurso do XGS para mostrar as tooltips do framework. Então, depois, se você estiver mais interessado em saber como que funciona o Qtip, dá uma olhada lá na documentação do XGS. É bem amplo os recursos que você pode fazer com o Qtip. E aqui, a gente vai fazer o teste do que a gente acabou de alterar. E aí, eu vou aproveitar e vou arrancar esses dois argumentos, porque a gente não vai utilizar. Então, vamos para a nossa aplicação aqui e vamos atualizar. E a gente vai ver o resultado disso aí. Passar o mouse. E olha que legal. Então, o que acontece? Ele mostra um título do nosso tooltip, que no caso aqui é o name, que eu coloquei lá. E ele coloca aqui os valores dessa célula aqui, renderizado na tooltip. Então, isso aqui é bem interessante, porque você já consegue ter uma noção do dado que está nessa célula em específico, só de passar o mouse em cima, tá bom? Então, essa era a minha segunda dica para hoje. Vamos para a próxima dica. O exemplo de agora é falar sobre soma no grid. E hoje, a gente já tem a funcionalidade, já faz um bom tempo que a gente tem a funcionalidade do summary row, uma feature do grid que você ativa no modo clássico, onde você pode fazer somas de dados que estão na memória e trazer para o grid. Isso, sem problema nenhum, já é uma funcionalidade comum. Para quem não conhece, é essa daqui que eu estou falando. Você vem aqui no grid, você tem a feature, e aí você tem a summary. Eu falei summary row, porque eu confundi com o Modern Toolkit, mas é a feature summary que você tem para fazer a soma de um grid. Então, aqui ele te dá um exemplo, que você ativa ela aqui. Você tem sua store aqui com os dados, e o valor aqui que provavelmente ele vai somar essa coluna, esse campo mark. E, por último, ele tem a soma dele aqui, ele fala contador, a quantidade de estudantes, e aí quando ele faz isso, ele tem quantos estudantes ele quer contar aqui, por causa que é um nome, e na coluna de baixo ele tem a média das marcações desses estudantes. É um exemplo que você vai encontrar aí na documentação do XGS 7.0, até aí, sem nenhum problema. Então, não estou contando nenhuma novidade. Para o nosso exemplo aqui, o que eu fiz? Eu já estou usando esse exemplo aqui do summary, da feature summary, onde se a gente somar aqui, 5 com 5, 10, com mais 10, 20, 20, 40. Então, dá 40 mil de salário aqui que a gente tem, e eu coloquei um total extra aqui de 200 mil. O que seria esse 200 mil? O 200 mil seria uma espécie de valor vindo do servidor. Então, para esse exemplo, eu modifiquei o que eu estava fazendo antes. Antes, a gente estava mexendo direto na store, e trazendo os dados aqui para o grid, direto na store, direto na memória. Agora, eu fiz um pouquinho diferente, e para não perder tempo com vocês, eu só vou explicar o que eu fiz, ao invés de ficar codificando aqui, e gastar muito tempo. Então, aqui no grid, aliás, antes, vamos para a store, porque aí na store é mais fácil eu mostrar para vocês o que foi realmente feito. Então, eu modifiquei aqui o proxy, e aí agora eu vou apresentar para vocês uma funcionalidade nova que chegou no XGS 6.5, que é o Summary Root Property. O Summary Root Property não é uma funcionalidade direta do grid, porém, é uma funcionalidade que você pode usar para incrementar os seus processos de sumarização do seu grid. Então, o exemplo que eu fiz aqui é o seguinte, eu criei um arquivo personal.json, que é igual ao da minha store, e nesse arquivo aqui, o que eu estou fazendo com ele? Eu, vamos procurar esse arquivo aqui, personal.json, isso não, personal. Está aqui o meu arquivo, é um arquivo json, ele está aqui, o salário, e aqui eu tenho um Summary Record, ou seja, seria uma cópia desses campos aqui, eu posso vir aqui e colocar valores que vão representar a soma. Só que essa soma é a soma vindo do lado do servidor. Então, vamos imaginar nesse cenário que eu estou colocando aqui para vocês, eu tenho, vamos imaginar que é um grid com cinco registros por página, eu sei que é meio estranho, mas cinco registros por página, e eu tenho, sei lá, cinco páginas, dez páginas, e a soma total do salário dá 200 mil, ou seja, agora eu trouxe 200 mil, aliás, eu estou aqui no 200 mil no servidor, e eu vou levar isso lá para o client side, que é a minha aplicação desenvolvida com XGS. Então, quem faz isso aí é a store, e através do proxy e do data reader, que ele vai fazer o parser nisso daqui, nesse json aqui, e é desse jeito aqui que ele vai fazer. Esse aqui, pode ver que é igualzinho o que está lá, então tem o summary root property, e o summary record, se eu for lá, o valor, desculpa, vamos lá, o summary root property, que é o summary record, o meu summary record, é esse atributo aqui, e aqui eu vou ter uma linha de registro, com tudo sumerizado, beleza? Então, para ficar bem claro para vocês, que esse recurso aqui é fantástico, ele tem na versão 6.5, creio que vocês muitas das vezes contornavam esse problema com outras soluções, mas agora você tem um jeito oficial do framework, para você trazer esses dados para o client side, de uma maneira bem legal, bem clara e objetiva. Ainda aqui, continuando no nosso grid, no nosso grid, o que eu fiz? Eu ativei o summary, ok? E, aqui na coluna de salário, o que eu fiz? Eu fui lá, e somei, aliás, desculpa, eu coloquei aqui, eu ativei a soma dessa coluna, e eu coloquei o valor aqui, inclusive eu formatei, porque isso é um problema do XGS também, assim como a gente falou no primeiro exemplo do alinhamento, aqui você tem um problema de formatação de valor, porque ele traz o valor bruto ali no rodapé do grid, aqui, com isso aqui, você consegue já pré-formatar o valor que está vindo aí, para você colocar, ou um formato financeiro, ou um formato de, enfim, colocar algum dado extra que incremente essa experiência para o usuário. Só que, se eu quiser acessar aqui o valor do summary route property, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o valor do summary route property aqui, ele não deu tempo de renderizar, então dentro dessa função, ele não foi, aliás, mapeado pelo reader, para você acessar ele pela store. Então, aonde que a gente vai acessar? Eu tive que fazer uma, uma espécie de ajuste aqui, para eu poder, acessar esse valor. Então, eu passei a ouvir o evento box ready do meu grid, através do método on box ready, que está lá no meu main controller, então a gente vai aqui para o main controller, e no meu main controller, o que que eu faço? Eu tenho aqui on grid box ready, eu acesso a minha store, que é do grid, que acabou de, está renderizado, está pronto lá, eu vou lá nessa store, e faço um load. Lembrando, voltando aqui um pouquinho na store, eu coloquei um auto load igual a falso, ou seja, essa store, não é carregada automaticamente, e eu apaguei aquele atributo data, que tinha aqui, que carregava todos os dados, automaticamente, para o grid. Então, voltando aqui no nosso controller, o que que eu tenho aqui agora? Eu tenho, deixa eu só, deixar aqui, para ficar melhor para a gente ver. Eu tenho aqui, o meu store, summary record data salary, ou seja, eu consigo pegar, aquele salário que está vindo, somado, do meu, do meu endpoint, no caso aqui vai ser, ou uma, uma Jax, ou um REST, ou seja, vai vir de um modo remoto, esse valor já vem calculado pelo servidor. E aí, o que que eu fiz? Eu setei meu view model, com o salary total, para dizer o seguinte, ó, esse aqui é o meu total salário. e no meu grid, além de colocar, é, a, a summary, a coluna, a funcionalidade, a feature de summary, aqui no grid, e colocada a soma, nessa, nessa coluna aqui, eu vim aqui, coloquei no B bar, ou seja, no bottom bar, na toolbar, é, inferior do grid, eu coloquei aqui, que eu tenho, um bind, no meu view model, salary total, coloquei um field label, um display field, e uma referência, embora a referência, eu não estou usando aqui, para nada, e coloquei no meu main model, um salary total, começando com o valor zero, ou seja, eu tenho que, abastecer esse valor, no load, da minha, da minha, da minha store, e aí, quando eu faço o load, lá, eu consigo trazer, eu seto o valor aqui, e automaticamente, ele pelo sistema de bind, ele já atualiza a tela, esse aqui é um exemplo, bem mais assim, avançado, e bem mais, talvez complexo, de vocês entenderem, se vocês ficarem com dúvida, pergunte depois, mas a ideia é o seguinte, é você trazer dados, sumarizados, do, do servidor, para a sua aplicação, aqui web, tá bom? Então, esse é o exemplo, e agora, a gente vai para o próximo, para a próxima dica, e agora, a gente vai falar sobre o problema, de atualizar a store, quando nós temos, atualizações pendentes, nela, então, qual que é, o problema, que você tem que ficar esperto, quando você está desenvolvendo, com XGS, e principalmente, isso vai ocorrer no grid, tá? Por exemplo, eu vou mostrar, esse grid aqui, para vocês, eu fiz uma modificação, já, para adiantar, para ganhar tempo, e, é, para a gente poder conversar, melhor aqui, e eu coloquei, alguns editores, é, nessa, nesse grid aqui, então, por exemplo, eu vou vir aqui, e eu vou colocar aqui, o Mr. Deira, para, vou colocar aqui, o número 1, no e-mail dele, no e-mail dele, eu alterei, tá? E, eu vou vir aqui, no, no outro e-mail aqui, vou apagar a letra O, e tudo bem, se eu, imagina que esse grid, tivesse duas páginas, tá? Ele não tem, porque ele é um grid, que está vindo com JSON, uma fonte remota, é o mesmo JSON, na verdade, eu só alterei, coloquei mais linhas, até com nomes, em português, para poder, servir melhor esse exemplo, se eu for, por exemplo, trocar, a minha página, olha o que vai acontecer, eu já deixei, a correção pronta, que ele vai falar para você, você possui alterações, nos seus dados, salve primeiro, para continuar, e aí, a gente tem um botão salvar aqui, e esse botão, quando eu salvo, ele, na verdade, ele não salva, porque ele não tem, nenhum, é, nenhum endpoint, lá, para salvar, é só figurativamente falando aqui, e, o que vai acontecer, quando ele, ele salva, aí sim, eu consigo ir para a próxima página, ou ir para outra, ou para outra, tá, então, eu estou protegendo, o meu grid, dele não trocar de páginas, caso, a store, que estiver, com o bind ligado, a esse grid, estiver, com alterações, vamos ver, então, o que eu fiz, para poder rodar, isso daí, então, eu vou lá, para o meu, Visual Studio Code, tá, e aí, vamos primeiro, vamos ver, o grid aqui, o primeiro item, que a gente mexeu, foi o grid, no grid, eu tenho aqui, eu coloquei o plugin, para edição, tá, para edição de células, o módulo de seleção, eu já coloquei, para selecionar células, se você não coloca isso, ele não consegue, porque, por padrão, ele vem com, é, role model, então, quando você clica, ele seleciona a linha inteira, então, você não consegue editar uma célula, e aí, eu coloquei um editor, aqui, no e-mail, no telefone, e coloquei também, um editor, aqui, o number field, na number column, então, com esses editores, eu posso editar, os meus dados, no grid, para ativar isso, eu tive que vir aqui, e colocar, o meu plugin, para poder falar, que eu quero usar, ou edição em células, e aí, quantos cliques, eu preciso para editar, só que depois, você pode consultar, na própria documentação, do XJS, lá, é bem tranquilo, tá, e, praticamente, foi isso, eu tirei aquele total, que a gente falou, do exemplo passado, aqui, só para ficar mais claro, para eu poder usar, o page intubar, aqui, e coloquei o botão, para salvar a alteração, aqui embaixo, esse botão aqui, tá, vamos lá, no main controller, no main controller, o que eu fiz aqui, no on grid box ready, que é o que já tinha, antes lá, que você já estava fazendo, o load, para buscar, e trazer, o exemplo anterior, do summary, do summary record, lá, de você buscar, dados, sumarizados, da fonte remota, eu coloquei, item aqui, embaixo, que é, um, monitor de eventos, em cima da minha store, no evento, before load, quando eu faço isso, é para que eu, antes de carregar, os dados da minha store, eu pare, e faço uma análise, em cima dos dados, em cima dos dados da store, e para ver se eu posso continuar ou não, e é aqui, on store before load, que é o que vai acontecer, ou seja, eu vejo, eu pego, se eu tenho, registros modificados, na minha store, se eu tiver, ele vai retornar um array, se meu array, tiver um tamanho, ou seja, for maior que zero, ele vai parar aqui, e ele vai dar, essa mensagem, aqui, para a gente, dizendo o seguinte, opa, você não pode continuar, e, eu vou retornar um falso, aqui, para o seguinte, para aí, porque, você precisa salvar, os seus dados, né, e depois, você podia, por exemplo, improvisar, improvisar não, é, melhorar essa lógica, aqui, fazendo com que, o seu grid, por exemplo, que você tivesse um botão, de cancelar as alterações, e aí, você, você, volta as alterações, ao estado, original, delas, né, então, com isso, e por que, e com isso, você consegue fazer controle, e por que, eu coloquei o store on, depois do before load, para que o primeiro load, eu não precise passar por isso, porque eu sei, que o primeiro load, não vai ter alteração, a partir do segundo, eu já vou começar a tratar, é, esse evento aqui, e o botão de, para salvar os dados, é, esse botão, é o botão que faz aqui, ah, mais um detalhe importante, lá no meu grid, eu coloquei também, uma referência no meu grid, vamos ver aqui, deixa eu procurar aqui, reference, aqui, e eu chamei ele de grid data, então, lá no meu, no meu, controller, eu acho ele pelo lookup, e, acho a minha store, e depois eu mando sincronizar, eu podia colocar aqui, um, um commit changes, que talvez faria, até mais sentido, ah, para um, e trabalhar com os dados remotos, e aí agora, eu vou salvar um dado falso, e esse dado falso, é, falso, vai ficar salvo ali no grid, porque ele só está em memória, é, vamos lá no, no, sistema para a gente ver, e detalhe, aqui você pode depois tratar, caso você queira validar os dados, de alguma maneira, alguma lógica, esse é um, um dos, aliás, na verdade não, before load não faz tanto sentido, você salvar os dados, faria mais sentido você salvar, no, como que fala, no before sync, que é onde você, antes de você sincronizar os dados, com a fonte remota, aí você pode, eventualmente, fazer alguma validação, que, as suas validações de modelo, não, não, não cobriria, então, eu vou colocar aqui um silva, vou colocar um silvo, tá, e vou tentar alter, e ele não deixa, mas se eu salvar, ele dá um commit changes, e agora ele deixa, e aí eu altero, volto os dados, porque, óbvio, esses dados não estão sendo salvos, lá na nossa fonte remota, de dados, então, esse aqui, é um exemplo bem legal, para você poder controlar, é, como que você, vai salvar, os seus dados, aliás, para você não perder, os dados alterados, caso você tenha, o, a store aí, já em ponto de, de alteração, então, por exemplo, tem alguma alteração aqui, eu queria, partir para frente, você vai brecar, e outra coisa também, que é, você consegue aqui, dependendo do, do cenário, você poderia abrir um pop-up, e nesse pop-up, você alterar, os registros, que você está, vendo, aqui, por exemplo, você abre uma, uma janela, com esses dados, e ali você vai alterar, e aí, de repente, você, por algum motivo, você está alterando ali, e, você, você está alterando ali, você salva os dados, você não salva, você deixa os dados na memória, e aí, você esqueceu, isso vai pegar também, tá, embora no pop-up, o certo é você sair, já no pop-up, com o dado salvo, né, eu estou dando exemplos, é difícil eu conseguir, é, enumerar todos os casos, que eu poderia falar para vocês, mas esse é mais um caso, que você pode ver, que você vai ter esse problema, se você não estiver pensando nisso, toma cuidado, porque depois, se você, isso vai para a produção, é bem desagradável, para o usuário final, tá bom? Então, agora a gente vai para o próximo exemplo, aí, para a próxima dica, que a gente vai conversar, que é uma dica até, mais simples e mais rápida, e a gente vai colocar, a mão em prática, tá bom? E agora eu vou falar para vocês, do recurso de agrupamento de colunas, um recurso muito legal, que permite você, fazer com que o usuário, tenha um contexto melhor, de como as informações, são alocadas no grid, e aí você pode colocar, colunas que são comuns, dentro de um contexto, para facilitar a vida do usuário, o que eu vou fazer aqui agora, é o seguinte, eu já no meu modelo lá, desse personal, que é do exemplo do XGS, eu coloquei, mas, eu fui lá e coloquei no meu JSON aqui, mais duas informações, Work Days e Commission, coloquei, bem, no modo eu já estava lá, e agora eu vou vir aqui, vou adicionar duas novas colunas, tá? E aí o que eu vou fazer? Para facilitar aqui, eu vou copiar e colar, só essa parte aqui, que é o que me interessa, e aí, eu vou mudar aqui para, deixa eu colocar embaixo, para fazer mais sentido, essa aqui, e aí eu fecho aqui, a minha coluna, e aqui eu vou chamar ela de Commission, e atrás dessa daqui, eu vou colocar o Work Days, que é a outra que eu tinha falado para vocês já, são dados totalmente aleatórios, que é difícil a gente tentar trazer um, tentar prever a realidade, a sua realidade aí, mas eu estou tentando trazer um contexto, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, beleza, coloquei aqui, vamos para a nossa aplicação, e eu vou recarregar meu Grid, veja que não tem as colunas aqui, se tudo der certo, é para ter as novas colunas ali, agora, legal, só a comissão que ele pegou, porque provavelmente eu escrevi errado, vamos lá rapidinho, ver o nosso Model aqui, Model, Personal, vamos lá, o que eu coloquei aqui, aí eu coloquei comission com dois M, e é com um M só, não, na verdade é com dois M, uma pequena confusão aqui, vamos então, o nosso personal aqui, cadê meu personal JSON, personal, já estava aqui, então, eu só errei no Grid mesmo, eu vacilei aqui, ok, com os dados prontos, ok, vamos atualizar, a nossa aplicação, e aí, o que que a gente vai tentar fazer aqui, para poder, melhorar, a disposição dessas informações, vejam que eu tenho, as minhas taxas de comissão, os meus dias trabalhados, o salário, enfim, só que eu acho que ficaria melhor, se eu colocasse esses três, essas três colunas, dentro do mesmo contexto, elas estão próximas, elas já facilitam a vida do usuário, porém, olha o recurso que o XGS tem, que eu vejo, poucas pessoas explorarem, e dá um up visual, na sua aplicação, é bem legal mesmo, que é isso aqui, eu vou vir nas minhas colunas, que são as minhas três aqui, e eu vou criar uma nova coluna aqui, e eu vou colocar aqui, text, earnings, acho que é isso, meus ganhos, e eu vou colocar aqui embaixo, columns, e aí, chegou aquele, aquela, aquele, ponta a mais, que não precisava ter copiado, e eu coloquei aqui, e olha que legal, ele já criou as colunas aqui para mim, e eu preciso só ver, eu só estou na dúvida, se sem a largura ele vai funcionar ou não, vamos para o nosso exemplo aqui, ele funciona já, é porque ele não pode ter flex, a única coisa que acontece, quando você usa esse recurso, ele não deixa você ter flex, então, esse recurso aqui, particularmente, eu gosto muito, tá, porque permite você ter uma flexibilidade maior, de informações, e aí, quando você tem um grid mais extensico, mais colunas, e aí você pode contextualizar os dados, de acordo com, o grupo de cada um, então, esse recurso de agrupamento de coluna, é fantástico, se você não sabia, está aí, visualmente, tenho certeza que você vai agregar muito para o seu usuário, beleza? vamos para a próxima dica, a última dica, e não menos importante, é, consulte a documentação do XGS, com relação, a atualização de versão, entre os frameworks, você vai descobrir muita coisa, nessa página, e aí que você vai descobrir, parte a parte, tanto o Modern Toolkit, quanto o Classic Toolkit, e aí você vai investigar, você vai descobrir, que muita coisa, tem sido feita no grid, o grid é um componente, que toda atualização, tem alguma coisinha lá, que está sendo feito, algum upgrade nele, e aí é bom, às vezes, para você ver, não só os upgrades, mas também as correções de bug, porque às vezes, você está fazendo alguma correção, alguma tratativa manual, aqui nessa página, você vai ter, então, praticamente, você vai navegar, na versão aqui, você vai ver, por exemplo, o que há de novo no XGS 7, para ele falar, drag and drop no grid, aqui, tem aqui, grid no Modern Toolkit, e aí, por exemplo, se a gente vier aqui agora, vamos lá, então, XGS, vamos para a versão, 6.5.0, que eu sei, que foi a versão, que colocou, a primeira, só um minutinho, a gente vai chegar lá, eu não sei, se vai estar nessa página aqui, ou só se vai estar no, eu não lembro, eu sei que na 6.5.0, é onde veio o Summary Report, mas olha que coisa interessante, você consegue ver, coisas que antes, não tinha na versão anterior, e acabou de ser lançado nessa versão, atualizar aqui no Excel, então, consulte essas páginas, de o Whats News, de cada versão, porque você vai descobrir, muita coisa interessante, para os seus grids, e não só para os seus grids, mas para os outros componentes, no geral, isso vai ser bem interessante para você, então, era isso pessoal, tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo é bem escasso, e eu tinha que utilizar, para tentar trazer o máximo possível, dentro desse tempo aí, muito obrigado, para quem assistiu até agora, muito obrigado, pela presença, e tchau, até a próxima, ah, detalhe, a gente tem um canal no YouTube também, procura lá por B-Service Consultoria, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, para você não perder, nenhum vídeo novo lá, porque a gente produz, muito conteúdo lá também, então, você vai ser muito bem-vindo lá também, falou, obrigado, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto